Todo mundo sabe que o objetivo principal de um clube ou seleção quando disputa um campeonato é a busca pelo título. Diversas competições no futebol mundial obrigatoriamente usam critérios e fases qualificatórias para que clubes e seleções ganhem o direito de disputa, só que muitas vezes, por algum motivo, o principal deles a desistência, essa regra não é seguida, com a vaga caindo no colo de uma equipe desclassificada ou que teoricamente havia ficado de fora de uma determinada competição. Casos como esse são chamados de Lucky Loser, ou no bom português, Perdedor Sortudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 11 casos em que uma equipe foi campeã de um torneio sem ter conseguido classificação prévia. Número 1 – Fiorentina na Recopa Europeia A Taça dos Clubes Vencedores de Taças, ou Recopa Europeia, foi uma competição realizada entre 1960 e 1999 e reunia todos os clubes vencedores de Copas Nacionais nos países do velho continente. A competição era vista como a segunda mais importante no continente europeu e o campeão ganhava o direito de disputar a final da Supercopa da UEFA contra o vencedor da Liga dos Campeões. Muitas vezes, o campeão da Copa de um determinado país abria mão no direito de disputa e a vaga acabava caindo no colo do vice-campeão. A primeira edição na temporada 1960-61 foi vencida pela Fiorentina, que levou a melhor nos dois jogos das finais contra o Glasgow Rangers da Escócia, o da ida fora de casa por 2 a 0 e o da volta em seus domínios por 2 a 1, sendo essa a única edição em que o título foi decidido em jogos de ida e volta. A princípio, a Fiorentina não era para ter disputado essa edição inaugural da Recopa Europeia, já que o campeão da Copa da Itália na temporada anterior havia sido a Juventus, só que a velha senhora abriu mão da vaga e deixou o caminho livre para a Fiorentina disputar a competição. Número 2 – Glasgow Rangers na Recopa Europeia A Copa da Escócia na temporada 70-71 foi vencida pelo Celtic, que superou na final o arquirrival Glasgow Rangers. Priorizando a disputa da Liga dos Campeões na temporada seguinte, o Celtic abriu mão da vaga na Recopa Europeia e deixou para o Rangers a missão de representar a Escócia na competição. Passando por estádio Rães, Sporting, Torino e Bayern de Munique, o Glasgow Rangers duelou na final contra o Dinamo Moscou da União Soviética, e o jogo disputado no estádio Camp Nou foi vencido por 3 a 2. Até hoje, esse foi o único título internacional conquistado pelo Rangers em sua centenária história. Número 3 – Anderlecht na Recopa Europeia Na temporada 76-77, o campeão da Copa da Bélgica foi o Brood, que venceu o Anderlecht na final por 4 a 3. Dando prioridade à disputa da Liga dos Campeões, o clube resolveu não disputar a Recopa Europeia da temporada seguinte, abrindo espaço para o vice-campeão Anderlecht, e o Brood até que fez bonito na Champions, já que conseguiu chegar na final contra o Liverpool, mas o título acabou ficando com os ingleses, que venceram o jogo por 1 a 0. Já o Anderlecht, que duas temporadas antes havia vencido a Recopa Europeia, mais uma vez levou o título, batendo na final o Áustria-Viena, e o jogo disputado no estádio Parque dos Príncipes em Paris foi vencido por 4 a 0. Número 4 – Dynamo Tbilisi na Recopa Europeia A Copa da União Soviética na temporada 79-80 foi vencida pelo Shakhtar Donetsk, que bateu na final o Dynamo Tbilisi por 2 a 1. O Shakhtar na temporada seguinte preferiu disputar a Copa da UEFA, abrindo mão da vaga na Recopa Europeia, que acabou caindo no colo do Dynamo Tbilisi. Originário da Geórgia, o Dynamo chegou na final da Recopa após eliminar equipes como West Ham e Feyenoord, e o adversário na decisão foi o Carl Zeiss Jena da Alemanha Democrática. A finalíssima entre clubes comunistas, que ironicamente foi disputada na Alemanha Ocidental, teve menos de 5 mil espectadores no estádio, e o Dynamo ficou com a taça ao vencer de virada por 2 a 1, sendo esse o único título internacional conquistado por um clube da Geórgia. E encerrando os casos de Lucky Loser na Recopa Europeia, temos o Barcelona, que foi vice-campeão da Copa do Rei da Espanha na temporada 95-96, perdendo o título para o Atlético de Madrid. Os colchoneiros, que haviam feito a dobradinha vencendo também o Campeonato Espanhol, obviamente preferiram dar prioridade à disputa da Liga dos Campeões, deixando a vaga na Recopa Europeia à disposição do Barcelona. O clube catalão, que tinha em seu elenco jogadores como Ronaldo, Luiz Figo e Pepe Guardiola, enfrentou na final o Paris Saint-Germain, que era treinado pelo brasileiro Ricardo Gomes. A decisão foi disputada no estádio De Kaip na Holanda, e o Barça ficou com o título ao vencer os franceses por 1 a 0, em gol de pênalti marcado por Ronaldo Fenômeno. Número 6 – Atlético de Madrid no Mundial Interclubes A Liga dos Campeões da Europa na temporada 73-74 foi vencida pelo Bayern de Munique, ao superar na decisão o Atlético de Madrid. Curiosamente, nessa edição da Champions, teve de acontecer dois jogos para definir o campeão, com o primeiro terminando empatado em 0 a 0 no tempo normal e com novo empate em 1 a 1 na prorrogação, e sabe-se lá por qual motivo a decisão por pênaltis não foi realizada, forçando assim a realização de um jogo desempate, que aconteceu dois dias após o primeiro. Novamente disputado no estádio Reissel, em Bruxelas, na Bélgica, dessa vez o Bayern não tomou conhecimento dos espanhóis e goleou por 4 a 0, conquistando ali o seu primeiro título da Liga dos Campeões. Por conta disso, o Bayern de Munique ganhou o direito de disputar a Copa Intercontinental contra o Independiente, que havia vencido a Copa Libertadores, mas sem demonstrar nenhum interesse, acabou desistindo da competição e deixando a vaga para o vice-campeão da Champions, o Atlético de Madrid. Na época, o Mundial Interclubes era disputado em jogos de ida e volta, e o primeiro, realizado na Argentina, terminou com vitória do Independiente por 1 a 0. Na partida de volta na Espanha, o Atlético conseguiu reverter a desvantagem ao vencer o jogo por 2 a 0, conquistando ali o seu primeiro e único título mundial. Número 7 – Seleção da Dinamarca na Eurocopa A Eurocopa de 1992 foi a nona edição da maior competição de seleções da Europa, que teve como país-sede a Suécia. Na época, a Euro contava com a participação de apenas oito seleções, que se dividiu em dois grupos de quatro, com os dois primeiros colocados avançando para as semifinais. Essa edição teve alguns fatos marcantes, como a seleção da Alemanha, que disputou a competição já unificada. Com o fim da União Soviética, e pelo fato da seleção já estar classificada para a Euro antes da desolução, uma seleção da Comunidade dos Estados Independentes foi formada exclusivamente para disputar a competição. Outro fato curioso, e que é o foco principal desse tópico, está relacionado com a seleção da Iugoslávia, que a princípio era uma das classificadas para a competição. Só que por conta dos conflitos políticos e da guerra civil que assolava o território, a UEFA resolveu banir o país e dar a vaga para a seleção da Dinamarca, que havia ficado em segundo lugar no grupo 4 das eliminatórias e, consequentemente, de fora da Euro. Presente no grupo 1, a Dinamarca surpreendentemente conseguiu avançar de fase, terminando à frente das favoritas Inglaterra e França, ficando atrás apenas da anfitriã seleção da Suécia. Nas semifinais, mais uma pedreira pelo caminho, sendo dessa vez a Holanda do técnico Rinus Michels e dos craques Van Basten, Bergkamp, Gullit, entre outros. Após o empate de 2x2 no tempo normal, a vaga na final só foi decidida nas penalidades, com a Dinamarca convertendo 5 cobranças contra 4 dos holandeses. Na decisão, a Alemanha, e a vitória por 2x0 foi construída com um gol em cada um dos tempos. Número 8. Universidade Católica na Copa Interamericana. A Copa Interamericana foi uma competição disputada entre 1969 e 1998, e reservava o duelo entre o campeão da Libertadores e o vencedor da Copa dos Campeões da CONCACAF da temporada anterior. A competição não despertava tanto interesse dos clubes sul-americanos, e só para se ter uma ideia, apenas o Vasco, em 1998, foi o único clube brasileiro que disputou o torneio, perdendo a final para o DC United dos Estados Unidos. Os demais brasileiros que venceram a Libertadores no período em que a competição esteve vigente sempre abriam mão da vaga, fazendo com que a competição não fosse realizada ou que a vaga acabasse caindo no colo do vice-campeão da Libertadores. Em 1993, o São Paulo conquistou pela segunda vez a Copa Libertadores, e o adversário na final foi a Universidade Católica do Chile. Na partida de ida no Morumbi, o São Paulo abriu larga vantagem ao golear por 5x1, e na partida de volta em Santiago, a vitória por 2x0 dos donos da casa não foi o suficiente para tirar o bicampeonato do tricolor. Por conta do apertado calendário em 1994, o São Paulo resolveu não disputar a Copa Interamericana, deixando a vaga disponível para a Universidade Católica, e as finais contra o Saprissa da Costa Rica foram realizadas em jogos de ida e volta. O primeiro foi disputado na América Central e vencido pelos costarriquenos por 3x1, e no da volta em Santiago, a Católica ficou com o título ao golear por 5x1. Número 9 – Atlético Nacional na Copa Interamericana O Grêmio, em 1995, conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores, ao bater na final o Atlético Nacional da Colômbia. O imortal de Luiz Felipe Scolari ficou com o título ao vencer o jogo da ida no Olímpico por 3x1 e arrancar o empate na volta em Medellín por 1x1. Teoricamente, em 1996, era para acontecer a final da Copa Interamericana entre Grêmio e Saprissa, que foi o vencedor da Copa dos Campeões da CONCACAF em 1995, só que pela falta de datas disponíveis no calendário, o jogo não aconteceu naquele ano, sendo alterado para 1997. Só que mais uma vez com problemas para encontrar datas disponíveis, o Grêmio acabou desistindo e o Atlético Nacional foi em seu lugar. A final foi realizada no dia 3 de abril e disputada em partida única na Costa Rica, onde o Atlético Nacional faturou o título ao vencer o jogo por 3x2. Número 10 – Flamengo na Copa Ouro Comebol A Copa de Ouro Nicolás Leoz, ou Copa Ouro Comebol, foi uma competição que teve três edições e reunia todos os clubes vencedores das competições da Comebol da temporada anterior. A primeira edição, em 1993, foi vencida pelo Boca Juniors, que bateu na final o Atlético Mineiro. Em 1994, por conta da paralisação para a Copa do Mundo, a competição não foi disputada, só retornando em 1995, e nessa temporada o campeão foi o Cruzeiro, que bateu na final o São Paulo. A edição de 1996 foi a terceira e última realizada, e os participantes foram o Rosário Central, campeão da Copa Comebol de 95, o Grêmio, campeão da Copa Libertadores de 95, o São Paulo, campeão da Copa Master da Comebol de 96, e o Flamengo, vice-campeão da Supercopa Libertadores de 95. A princípio, o representante da Supercopa era para ser o Independiente, mas desistindo de última hora, a vaga acabou sendo destinada para o Flamengo. Todos os jogos foram disputados no estádio Vivaldão, em Manaus, e nas semifinais, o Flamengo passou pelo Rosário Central ao vencer por 2x1, enquanto que o São Paulo passou pelo Grêmio ao vencer pelo mesmo placar. Na decisão, o duelo brasileiro, que três anos antes havia se enfrentado na final da Supercopa, e em clima de revanche, o Flamengo dessa vez não deu moleza para o azar, ao vencer o São Paulo por 3x1, com direito a três gols do atacante Sávio. Número 11 – Talheres na Copa Comebol A Copa Comebol foi uma competição disputada na década de 90, e que ao todo teve oito edições. Em cinco ocasiões, o futebol brasileiro ficou com a taça, sendo que o Atlético Mineiro foi o maior vencedor, com dois títulos. A última edição, em 1999, foi bastante desprezada, muito em conta da disputa da Copa Mercosul e Copa Merconorte chamarem mais atenção da mídia e dos torcedores. A decisão foi disputada entre CSA, que herdou a vaga graças às desistências de Bahia, Vitória e Esporte via Copa do Nordeste, e Talheres de Córdoba da Argentina, que herdou a vaga após as desistências de Gimnasia La Plata, Lanús e Argentinos Juniors via Campeonato Argentino. O jogo da ida realizado no estádio Rei Pelé terminou com uma expressiva vitória do Azulão por 4x2, deixando o título muito bem encaminhado. Só que na partida de volta, a inexperiência internacional acabou pesando, e o Talheres conseguiu reverter a desvantagem ao vencer por 3x0, com o gol do título saindo aos 45 minutos do segundo tempo. Esse foi o primeiro e único título internacional conquistado pelo Talheres, que na época foi comandado pelo técnico Ricardo Gareca. Já o feito do CSA é único no futebol do Nordeste, já que o Azulão é, até hoje, o único clube da região a ter disputado uma final internacional. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Adiós!